Música Disco Tiracheias, as principais consequências e medidas de prevenção, além do papel da sociedade em meio às chuvas. Esse foi o objetivo da quarta edição do painel RBS Notícias, realizado no campus da Unicinos, em São Leopoldo. O encontro contou com a presença de representantes de órgãos públicos, pesquisadores e ONGs, como a Cáritas. Então, o nosso trabalho, ele vem desde antes das emergências. A gente trabalha com as comunidades, especialmente as comunidades mais vulneráveis e empobrecidas, na linha de prevenção para as emergências, à medida do possível das famílias e das comunidades. Desde julho, a região metropolitana de Porto Alegre tem sido fortemente atingida por tempestades. Segundo os meteorologistas, o principal motivo é a ação do fenômeno El Ninho, que causa chuvas no sul e calorão no norte e nordeste do país. Como não existem maneiras de conter o fenômeno, é necessário apresentar alternativas que ajudem a minimizar os impactos causados pela força da água. Esse é o ponto que a área da engenharia civil pode ajudar e que foi levantado no encontro. A engenharia civil, além de estudar assuntos como estruturas, como construção civil, ela também vai um pouco para a área de recursos hídricos, hidrologia e hidráulica. Então, através disso aí é que a gente pode transformar um pouco nessa situação, tentar entender mais o que está acontecendo e tentar mitigar os problemas relacionados à inundação ribeirinha, que é o assunto principal aqui, e também alagamentos, que seriam mais problemas ligados à drenagem urbana. Durante o debate, foram passadas, ainda, orientações de como a população deve agir diante dessas situações. O que eu, como indivíduo, como cidadão, posso fazer e posso contribuir para que isso não aconteça? O que uma pessoa que mora num bairro distante, margeado de um arroio, pode fazer? E tentar dar a contribuição de cada um. Como eu te digo, infelizmente, nós não temos como evitar as forças da natureza. Então, a população tem que seguir as orientações das autoridades, procurar estar em locais protegidos, entender que isso é um período que vai passar. Após o encontro, o vice-prefeito de Novo Hamburgo, Roque Serpa, afirmou que pretende ampliar o debate sobre o assunto na cidade. Procurar ir implementando, dentro da esfera de políticas públicas ambientais, medidas que venham minimizar esses problemas que tanto afetam a nossa comunidade. Já o professor da URGS, Joel Goldenfum, que foi um dos painelistas do evento, deseja estudar todas as medidas de soluções que foram apresentadas. Eu acho que foram lançadas muitas possíveis soluções. A gente tem que parar para pensar. Eu anotei um monte de coisas aqui, que eu vou tentar incorporar de uma forma ou de outra a maneira com que a gente apresenta e pensa as coisas. E eu acho que as pessoas que estão aqui também vão fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado.